Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Thor Bran e a gente vem 2020 com tudo Já começamos essa semana com vídeo, uma coisinha mais geral, hoje a gente parte para a análise crítica da coleção nova que está vindo, que é Teros E antes de falar sobre o assunto principal, vamos fazer a nossa magia? Entra aí no www.elderdragongbrasil.com.br Gente, promoção muito pesada, que é o Ressacão dando 20% de desconto, no caso das compras via depósito ou transferência, meu amigo Quando você faz erro, só comprei, detalhe o site, já tem uns descontos lá Quando você for lá para o seu, pegar o carrinho, finalizar, vai escolher a opção de depósito ou transferência ou dinheiro no balcão Você vai ter lá uns 20% de desconto aplicado, ou seja, vai ficar o menor preço do Brasil Vai lá, aproveita que janeiro é o mês brabo, é apertadíssimo, eu estou aqui assim, suando, vou apagar as contas do mês Então ajuda lá, dá aquela moral para a gente, qualquer comprinha está ajudando a gente E vou falar do nosso assunto principal, que é essa coleção e o tema, por que o título é esse? Que às vezes tem gente que tem um cérebrozinho do tamanho de amendoim, a gente é obrigado, infelizmente, a gente tem que explicar essas coisas Mas quando a gente coloca o título polêmico, a gente quer justamente atrair a discussão e levar a reflexão E não é simplesmente o título clickbait, porque ele faz todo sentido A pergunta é, nossa, entrou um fio aqui Teros repete os mesmos erros de Eudraene? Aí eu te digo já objetivamente falando, se você não quiser explicação A maioria, tá? Mas não todos os erros E eu digo o porquê Primeiramente, tá gente Uma coleção de médica, ela não é feita Tudo bem, eles fazem a moda bangu, mas não a moda bangu que a gente imagina Os caras trabalham um bom tempo em cima disso E essa coleção fica pronta geralmente uns dois anos antes Então, por exemplo Teros, não tem como você mexer em Teros, porque ela foi feita lá em 2018, essa coleção Ela está sendo lançada agora, em 2020 Mas lá em 2018 ela já devia estar pronta E provavelmente no galpão da Wizard em 2019 Impressa, bonitinha, lacrada Só esperando pra fazer a logística, a distribuição internacional Só que aí o que acontece? A gente observa que essa coleção Ela vem com aqueles mesmos problemas que a gente detectou no design de Eudraene E aí não adianta, tá? Porque tem uma galera Que às vezes, pra mim, uma das piores coisas que tem E eu falei isso na segunda-feira, é o fanboy Que é aquele cara imbecil Que por mais que a empresa cague na cabeça dele Às vezes a empresa não tem essa intenção Mas acaba cagando porque o cara não dá o feedback Que a empresa precisa pra melhorar o produto dela Pra empresa, tá gente? O fanboy não é tão útil assim Pelo contrário O fanboy dá uma falsa impressão de mercado pra empresa E pode acabar atrapalhando a longo prazo as vendas desta Então o ideal é que você, pra ser um consumidor bom Não só pra ajudar a comunidade Mas a própria empresa Wizard A, Hasbro Que você seja um cara mais crítico O consumidor crítico, ele vai apontar pra empresa Olha, isso aqui tem que melhorar Claro que algumas coisas, como é o caso de uma coleção dessa Não vai sair já com todos os concertos que precisam Mas seis meses, um ano Eles vão fazer o ajuste no design Cabe a gente analisar o que tem E ver o que é possível fazer Pra minorar os danos e os prejuízos Às vezes causados por um erro no caso de design Primeira coisa que eu acho que Terus Vamos falar primeiro o que Terus não vai causar Ao meu ver É uma onda de banimentos como Eudraene causou Ou pelo menos não diretamente cartas de Terus Eu vejo o seguinte A gente tem obviamente um combo Fora do T2, que vai gerar banimento Que é o combo com a Balista O Alquim Balista e o Eliode O Eliode em si não é uma carta fantástica Talvez aí tenha uma mecânica um pouco cansada em Terus De tentar fazer uma sinergia de Life Link Que eu não sei se vai ser muito efetiva Porque se você comparar com o Eudraene As mecânicas de Eudraene são muito overpower A aventura é tão forte Que vários decks agora no Mythic Championship Qualify E ganharam vaga com essa mecânica de aventura A gente já cansou de falar isso Que é muito absurdo a coleção E aí você comparar com a mecânica de Constelação Essas brincadeiras de Life Link aí É outro nível E olha que Terus é uma coleção que é bem overpower também A gente vai falar disso já já Mas não no branco O branco tem cartas pontuais Mas em geral Quando você olha uma carta branca Em Terus por exemplo Você vê como a Wizard só bateu no branco Só diminuiu o branco Olha, pra vocês terem uma ideia Houve agora um pequeno recuo deles Nessa questão de ficar nerfando o branco Em relação a cólera Eles lançaram novamente uma cólera de 4 humanos Claro que não é a cólera de Deus E ainda é pior que dia do julgamento Porque tem o drawback Que o cara que controla a criatura de poder 4 É o maior que compra a cartinha Às vezes, claro Se der sorte e estiver jogando contra o Monohead O cara não vai dar esse draw Mas não dá pra botar a mão no fogo não Porque às vezes o forninho fica 4-4 Ainda assim Já ajuda Porque eles chegaram a um ponto de lançar cólera de 5 humanos Não dá E recentemente aí no Mid Championship Qualify também Um deck De vez em um deck que o Monohead é agro Conseguindo ganhar vaga Só que não se iludam Eu, olha Vejam bem O fato de eu falar do branco Né Isso são as coisas que as pessoas não entendem Não é porque Eu odeio a cor Pelo contrário Eu jogo muito mais de branco que muita gente Jogo de Defentex Enfim Joguei de game mítico com branco Então eu gosto de jogar com a cor É uma cor que eu acho prática Só que Eu justamente por gostar da cor Eu acho que tinham que dar mais moral E parar de ficar nerfando ela Né E aí você vê que o branco Tá sempre no sufoco Pra conseguir fazer realmente Um baralho brilhar E essa coleção Ela dá umas cartas Meio assim Uma coisa que mais irritou Pra mim É Eles continuam nerfando taxa Absurdamente Lançaram um bicho Antigamente a gente tinha Thalia Aí lançaram o bicho Que vocês estão vendo aí na tela Que ele só taxa A habilidade de Plainsawker Que não vai atrapalhar em nada O Plainsawker que mais causa problema No T2 que é a Nissa Vai fazer o que ela tem que fazer Que é simplesmente dobrar As manas das florestas E aí a gente tem ainda a coisa mais Tô deixando aqui aberta Só pra não esquecer de uma cartinha É E vai causar mais prejuízo ainda Com cartas de Theros Então olha só O Branco não vai ser solucionado agora Talvez eles ouviram a gente lá na frente Depois lá de Cora Sei lá Zendikar Ou início do ano que vem Eles vão talvez ouvir mais a comunidade Dar uma moral pro Branco Que tá precisando Né Por outro lado Eles fortalecem outras cores Eu não achei ruim Dar o Preto Esse negócio de destruir encantamento Ainda mais com Essa própria questão do Eliode aí Né Enfim É Por outro lado O verde é assustadoramente forte É É até engraçado Vocês verem o seguinte Tem duas coisas que eu quero destacar Que são problemáticas Inteiros Obviamente assim A coleção tá mais overpowering Em determinados aspectos Mas principalmente Na cor verde Né Uma delas é o seguinte Eles continuam Jogando carta Pro mesmo arquétipo Eu já vou falar disso Vou deixar pro finalzinho Agora eu queria que vocês olhassem Essa comparação aí na tela De como o verde Só tá ganhando Bunch absurdo Antigamente Estão olhando aí O Arauto de Gaia Ele Era uma rara Que joga Tá Volta e meia Tá jogando em algum deck De Mesmo que seja No Elf Balls aí Soltinho Mas uma cópiazinha Ele faz com que Todas as criaturas Incluídas do oponente Não possam ser anuladas Mais que as criaturas E é dois manos Um barra um Aí os caras agora Interos Pelo mesmo custo de mana Fizeram a criatura Encantamento Mana né Pelo mesmo custo Ela é dois barra três Só as criaturas Suas Encantamentos seus Que não podem ser anulados E ainda por cima Você paga quatro manos Pra transformar o seu terreno Numa criatura X barra X Com atropelar e ímpeto Onde o X É o número de encantamentos Que você controla Cara Isso é muito Sem noção E a carta ainda por cima É incomum Eu queria entender Tá Qual é a lógica De uma carta Tão acima da curva Como é essa Tipo assim Isso pra mim É um erro grave De design Vai me desculpar Mas assim Dentro da lógica de design Não faz sentido Nenhuma criatura dessa Com essas habilidades Considerando o histórico Da cor verde Por mais de 20 anos Que uma carta dessa Seja incomum E seja concebida Dessa maneira Por que os caras Não mantiveram Pelo menos o corpo Barra 1 Já que Já que a carta Já tá absurdamente Overpower Pro tamanho que ela é Porque eu acho O seguinte Eu acho que eles Podiam ter feito a carta Podiam ter dado Um upgrade Deixado Que criaturas Encantamentos Não pudessem ser anulados Não colocado Essa habilidade de terreno Que eu não entendi Sinceramente Por que que colocaram isso E mantendo perfeitamente O corpo Barra 1 Botassem um 2 Agora não Os caras botaram A criatura que pode bater Porque 2, 3 Já é Por 2, 3 Já é um corpo razoável A carta Ainda produz Faz os seus terrenos Virar agressor Ainda E gente Imagina isso Com isso aí Fazendo que já O terreno Com 3 marcador E você ainda Transforma Né Porque você vai fazer Ele ficar maior Tá Dá pra combinar Os efeitos Ah 4 humanos É muito Mas cara É um bônus A carta é ridícula É muito forte Tá Mesmo que não ganhe Tanta jogabilidade Assim Eu acho que eles estão Forçando a barra No upgrade do verde Segunda questão Pra gente finalizar O nosso vídeo Olha aí do meu lado Esse bicho desgraçado Tô até olhando Pra puxar aqui na tela Pra eu não Esquecer dele É o Ancestral Deixa eu ver ele em português Ancestral Flor de Nyx Essa pra mim É a carta Que vai mais dar Dor de cabeça Nessa coleção Não vai ser o Ouros O Ouros Inclusive Eu não acho A carta assim Tão eficaz Pra decks de cemitério Pelo que eu vejo Tenho visto a galera testando Talvez Solta em algum deck Tipo um Simic Flash Da vida Pra ser Uma Spiral Growth A mais Aí Talvez Lá pro late game A possibilidade Você ter um bicho extra Vindo do grave Né Mas Esse elemental Aí É uma falta de noção Né gente Porque olha só Vamos comparar Um pouco tempo atrás Você tinha Um encantamento Z de Carres Surgente Que é um encantamento Caro Que faz com que Cada terreno Ter que gera Mana Gere um mana A mais De uma cor Que ele Produziria Certo E óbvio Que tem uma vantagem Que essa criatura Não tem Que é dar o draw Z de Todas que quiser A carta Compensação Esse cara Pelo mesmo custo Ele triplica Toda a mana De todas as suas Permanentes Não é só Terreno De todas as suas Permanentes Ele triplica E é uma criatura 5-5 Além disso É uma criatura Encantamento Isso Significa que Primeiro que a Nissa Tá Que tem uns decks Que entram com ela No turno 3 Faz esse bicho Brincando no turno 4 Já podendo deixar Um terreno Gerando 6 manas Você tá entendendo O nível do absurdo Tá Dessa Dessa carta Porque quando chegar No turno seguinte Ele ficando na mesa Tá E não é garantir Que ele vai ficar na mesa Mas também não é tão fácil Assim Ficar lidando com um monte De permanente Tá Se ele ficar na mesa Ele vai te possibilitar Baixar uma Hydra 30-30 28-28 Aliás Desculpa Sem fazer land Nem nada Mas dá pra fazer Uma Hydra enorme Dá pra fazer Um Mass Manipulation Roubando tudo Do oponete Jogando pro teu lado Dá pra matar O oponente Numa só Fazendo Spanch Explosion E aí você Diga assim Ah, mas aí o cara Geralmente vai matar O bicho e tal Não, depende Porque como a Anissa Já dobra mana Pô, bem ou por mal O cara pode jogar O bicho depois E já ter Já Um monte de terreno Aí gerando 6 manas Porque lembra gente É tudo cumulativo O cara Já dobra Às vezes uma floresta Tá Gerando 2 manas Né E aí Ainda Cabe Jogar a habilidade Dele Que vai triplicar E esse Triplicar Afeta Também As criaturas Que você usa Para os Mana Dorks Gente Essa carta É muito Sem noção Ela saiu do campo De ser uma Step-up De Commander Pra ser uma Carta idiota Pra jogar Pioneer Pra jogar T2 No final de semana Tivemos um Monogreen Devotion Fazendo o segundo lugar Gente E olha Valendo as cartas Banidas Agora tem 3 cartas A menos Pra incomodar No Modern E esse Monogreen Devotion No Modern Não tomou nenhum ban Desculpa Tomou ban Da Micossip Latice Mas aí gente Vai tirar Às vezes o carne Do deck Vem a Nissa Vem esse bicho E o deck Vai simplesmente Explodir mana E cagar Coisas gigantes Na tua cabeça E você não vai ter O que fazer Entendeu o drama Da questão Essa criatura É muito acima Da curva Eu não sei Assim como Ele ode Não a vejo Que é uma carta Que tem a Power Level Pra ser banida Mas ele talvez Ele provavelmente Vai provocar o banimento Da Walking Ballista Porque é uma carta Que já tinha interações Bizzarras Com outras cartas Não a ponto De fazer um combo De duas cartas Mas assim Ainda assim Um combo muito forte Pra ganhar o jogo Né Eu acho que Esse elemental Ele vai acabar Provocando alguns Banimentos Talvez Né É Por conta dessa Cara É estúpido Né Pela essa quantidade De mana Capacidade de mana O verde Tá muito descontrolado Aí você pensa o seguinte A gente tá falando Desse bicho Por exemplo No T2 Ele já gera Um Power Level Pra um Temur Ou um Simic Ramp Absurdo Agora Vai lá pro Pioneer Que você já tem Anictus É muito Assim É ridículo Porque uma Anictus Por exemplo 5, 7 de devoção Já gera 6, 7 manas Com esse bicho Já gera 21 Ela sozinha Entendeu E aí no Modern Que você pode explodir E jogar Anissa no 2 Esse cara cai na 3 E pronta Aí você vai jogar O Lamog Tipo Se o deck tiver Splash Vai fazer Uma compra absurda De cartas Gente Não tem como Essa carta Não dar Lambança Porque um dos grandes Problemas do Magic É quando você sai muito Da contabilidade De mana Né A coisa fica muito Perigosa Então realmente Eu acho que essa aí É uma coisa que me preocupa Né Então como vocês podem ver aí Né Na minha Perspectiva de Teros Nós vamos ter Quase todos os mesmos problemas Que tivemos em Eudraine Eu não vejo Tá Em Teros Especificamente Cartas Que tem um erro De design grave Ao ponto de elas em si Serem banidas As cartas de Teros Em si São muito boas Só que elas Vão provavelmente Provocar Tá O banimento Em outras cartas Que essa sim Possuem É Problema de design Uma delas Que é a carta Que as pessoas Já estão xingando Há muito tempo Que é a Nissa Who shakes the world Né E o caso Do Eliod Que pode provocar O banimento Da walking Balista Então nesse ponto Teros Obviamente Não é igual O Draine Não tem o mesmo Power level Né No entanto A gente detecta O mesmo erro Design Quanto Esse desbalanceamento Das cores Vendo o verde Muito acima O azul Também tá ganhando Secretamente Ganhar as cartinhas E Vale comentar No final desse vídeo Rapidamente Aquele encantamento Vermelho Que dá Escape Pra todas as cartinhas No grave Não sei o que vai dar Porque eles estão dando Umas cartas Muito bizarras Secretamente Pro vermelho Né Lembra lá Em Eldraine De Fires of Invention Que é uma carta Absurdamente forte Então Agora eles estão dando Outro encantamento Com power level Bizarro Olha Vamos ficar de olho Que isso aí Pode ser uma coisa Que pode dar Muito problema Pode ser Tranquilo Fires of Invention A gente ficou Com cabelo em pé Mas é uma carta Que a gente ainda Tá no limite Aceitável Né Vamos ver Como é que vai Funcionar A cartinha vermelha Que vocês estão vendo Aí na tela Né O que vai dar Com essa daí Então é isso galera Espero que vocês Têm gostado do vídeo Se você concorda Se discorda Dá seu comentário Não seja aquela pessoa Não seja aquela pessoa Idiota Que simplesmente Não vi Já E discordei Porque isso aí Tem Então Nem vale a pena Discutir com esse tipo De pessoa Né E Vamos participar Aí Deixa joinha Deixa inscrever no canal Para ajudar a gente Continuar produzindo conteúdo Cada vez Melhor E intensamente Para você Beleza Então é isso aí Até a próxima Tchau